O nosso currículo, ele se baseia em cinco dimensões humanas, desde acolhida e relação solidária com os outros, a parte de religiosidade, respeito às diferenças, ler e interpretar o mundo por meio da dança, por meio da música, por meio da arte, por meio da linguagem oral escrita, da linguagem matemática. A gente fala em letramentos, em práticas letradas dentro dessas linguagens. Então a criança é considerada mesmo como alguém que está na cultura e produz cultura. Para potencializar essa vivência, a vivência desses saberes, nós temos as dimensões da investigação e da criação. O ato de investigar, ele requer algumas habilidades da criança que a gente tenta sempre estimular e desenvolver. A estrutura física, ela foi pensada e planejada para que essa criança tenha uma interação de qualidade. O diferencial do Maris Idiomas é essa metodologia de aprender da maneira natural. E aprender de uma maneira natural, através de brincadeiras, através de histórias, através de um relacionamento entre as crianças e o professor. Eles vão construindo junto o que eles vão aprendendo. Nós trazemos essa criança então com potencial criativo, alguém que sabe, alguém que lê o mundo de uma forma própria. Então a gente também tem que ter um respeito, ter esse olhar a essas necessidades e aquilo que de repente a criança tem de diferente ou de um olhar diferente, de um desejo diferente de aprender. Nesse processo todo, a família é um parceiro muito importante para nós. Ao mesmo tempo em que ela participa da vida do filho aqui na escola, ela também tem a possibilidade de entender como é que é o trabalho. Eu vejo esse jeito marista como algo que olha para a vida do sujeito. Ele não olha só para a parte acadêmica. E eu acho que no mundo atual isso é um diferencial extremamente importante. É um jeito que deixa a gente tranquila. Uma mãe tranquila. Ela tem muitos anos maisidos. Então ela imagina como algo que playground. Isso é um aumento.